Vai começar a luxúria O amor dela é tão real que vale menos do que uma banana real, bicho É muita luxúria Ela quer andar de carro novo Quer tirar um danuta com o solar E se na festa não tiver chanó Só toma um uísque se forou de par Pode luxar na via, eu tô achando pouco O seu amor é caro, mas o papai tem poxa O amor dela é real, o amor dela é real Se tem dinheiro fica, se não tem é logo tchau O amor dela é real, o amor dela é real O amor dela é real, o amor dela é real Se tem dinheiro fica, se não tem é lado tchau Quem pode, pode, quem não pode se sacode É muita luxúria Ela quer andar de carro novo Quer tirar um danuta com o solar E se na festa não tiver chanó Só toma um uísque se forou de par Pode luxar na via, eu tô achando pouco O seu amor é caro, mas o papai tem poxa O amor dela é real, o amor dela é real Se tem dinheiro fica, se não tem é lado tchau É Ricardo Mora, tô vendo que esse amor Essa mulher fica, se não tem é lado tchau Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço merda com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem louco Por você Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e o tanto que te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço merda com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem louco Por você Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e romântico Pra você